O que é isso? O que é isso? Definindo Voltou Vamos ver se não vai cair, né? Vamos ver se não vai travar Reiniciei Rápida Ó, você vai sempre puxar de cima De fora pra dentro, tá? De cima pra baixo E não vai ter pressa De definir as partes mais claras Ok? Vamos ver se agora Mima vai Seja bem-vinda, Mima Quanto tempo, né? Sandra Soares Laura Ivânia Vilma Já estão de volta Assim como eu falei Retornei E vou trabalhar aí Essa parte da peônia Agora vou pegar aqui, ó Vou pedir aí pra o pessoal Compartilhar o link Lá no grupo No nosso grupo E também eu quero Desde já Convidar todos, né? Continua travando, é? Sério mesmo Eu vou ter que ligar Pra lá amanhã Pra reclamar, né? Comprei, né? O valor que eu pagava 50 Agora eu tô pagando 100 E Não é possível Que a internet Com 500 Megas de velocidade Ainda continue Caindo, né? Travando Não pode Não pode Não pode, Brasil Vamos lá Eu aqui tô Trabalhando a parte aqui Das pétalas Ó Encosta e puxa Pra fazer essa partezinha aí Da peônia Alguém aí não conhecia A peônia além de mim Eu nunca tinha ouvido Falar nessa flor Eu poderia até já ter visto, né? Mas nunca tinha ouvido Falar nesse nome Quem é que já conhecia A peônia? Já conhecia Alguém não conhecia Com certeza Com certeza amanhã Eu vou ligar pra lá Pra empresa E vou reclamar, né? Porque a intenção De ter Colocado essa internet Era exatamente Pra que não acontecesse isso E é interessante Que não tava acontecendo, né? Não aconteceu nem sábado Nem quarta passada E hoje E hoje Um dia normal, né? Um dia comum A internet Simplesmente Tá travando Vocês continuam Travando aí Eu vou pedir pra vocês Alguém compartilhar Lá no grupo Porque tem gente lá No grupo Que fica esperando Alguém compartilhar Não sabe entrar, né? Percebam que eu vou Clareando a peônia Aos poucos, tá? E eu não vou Clareando com aquele Brancão de uma só vez Eu vou colocando Mas o roteador Tá um metro e meio Só pega no máximo Cinquenta, né? Mas eu tava Agora Tava medindo Vinte e três Eu fiz um teste De velocidade E tava Batendo vinte e três Mas se ficar até Trinta A internet Já é bem rápida Mas o problema É que nem trinta Tá dando, né? E ele disse Que meu celular Ia pegar pelo menos Cinquenta Dois quinhentos Mas quando eu comprasse Um celular Que pegasse O O O 5G Aí É Ia Suportar os quinhentos, né? Só que o meu Ele não pega Não sei se depois De eu comprar um 5G Vai melhorar alguma coisa Porque inclusive A internet 5G Nem chegou ainda, né? Vai chegar em Brasília ainda Mas diz que o celular Tem que ter 5G Pra poder Suportar a velocidade Ó Ó E aqui vai nascendo Nossa Peônia, tá? Ó Você vai alisando E depois vai Você coloca E depois vai dando Uma esfumaçada Zinha E depois é que você vai Colocar um pouquinho Mais de luz É muito parecido Com pintar rosas Não tem tanta diferença Não, tá? Por isso que quem Aprende a pintar uma coisa Termina aprendendo A pintar várias Eu tô achando Uma experiência Um pouquinho parecida Com a pintura De rosas Eu aqui já tô Definindo as folhas Outro detalhe Que eu sempre falo Nas minhas aulas É não se preocupem Em fazer Exatamente igual, tá? Eu não tenho Essa preocupação De fazer tudo Exatamente igual Porque eu sei Que sempre vai ficar Um pouquinho diferente, né? É quase impossível Você fazer Exatamente como Tá na referência Então, na verdade Querer Fazer Exatamente igual É uma preocupação Até meio Desnecessária Porque é muito difícil Fazer igual, né? Pessoal Se parar De travar Aí um pouco mais Vocês me informem, tá? Se vocês perceberem Que tá parando Só pra eu poder Porque assim Pra mim aqui Não tá travando não Aí eu não sei Se tá travando Aí pra vocês Travando menos, né? Beleza Eu vou continuar E assim Eu vou trabalhando Essa parte Das pétalas, tá? Existe alguma regra Pra fazer essa pétala Existem movimentos ideais Pra cada par Ó Essas daqui Eu desço Pra cá Essa É Continua travando, né? Aqui já deu uma travada, tá? Mas tá sendo Uma travada rápida, né? Ela trava E na mesma hora Já volta Antigamente Ela dava umas travadas Bem longas Mas agora Dá umas travadinhas Bem rápidas Mas mesmo assim Continua travando Minha ajudante Foi em casa Lanchar Porque ela disse Que tava com fome Mas ela já tá vindo aí Já tô escutando Os passos dela Se aproximar Ela ficou muito feliz Com os elogios Que vocês fizeram Lá no YouTube Com o desenho dela Tá empolgada Desenhando mais Né, Maria Cecília? Eu não quero nada Não 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 Continua Mas tá travando menos Algumas pessoas Dizem que ainda tá travando Ó Não precisa colocar Muito claro De começo Tá No começo Depois É que você vai dar Uma clareada Inclusive depois A gente vai acrescentar Até o azul No branco Pra dar uns tons De azul também Mas tenta Não buscar A luz Muito rápido Tá Vai fazendo A parte clara Aos poucos eu sei tua mãe disse que quando eu terminasse aqui a gente fosse lá pra casa da tua avó ela tá lá te esperando ó, aqui você vai colocando a pétala e vai alisando, lembrando que já tem uma camadinha de tinta aí, né eu já acabo com ela sempre cheia cabe e essa? com essa aqui não, essa não essa aqui eu tô trabalhando não sei é porque esse desenho também tá ampliado, né dei uma olhada aí no desenho, não sei se ele tá batendo aí é, dei uma travada grande aí agora ó, essa peone aqui esse desenho tá batendo aí e é mais ou menos como eu vou fazer depois é que eu vou aplicar essa parte de luz aí se você não aguentou a fome foi buscar lá uma bolachinha pra comer olha o biscoito dela aí senta ali e vai ler as mensagens também tá me ajudando hoje hoje não me ajudou nada naquele dia que me ajudou muito mas hoje até agora peraí que eu tô vendo é porque hoje como tá travando, né, tá atrapalhando um pouco a gente tava com 24 pessoas quando eu tive que sair pra reiniciar pra ver se melhorava e não voltou mais, né a boa parte não voltou e ficamos aí agora com 17, 18 mas também que é um número muito bom mas não voltou todo o público, né pode ser que alguém não tenha conseguido voltar ó, o ideal aqui não seria continuar essa peônia, tá seria eu desenhar, já trabalhar outra boa noite quem foi que falou boa noite? quem? boa noite Cris, seja bem-vinda quem mais? alguém mais falou? só ela aí Cristiane Lima, seja bem-vindo Cristiane eu sempre chamava Cristiane de Cristina mas o nome dela é Cristiane Cristiane Lima que é do Maranhão mas ela não é de São Luís ela é de uma cidadezinha afastada o Maranhão já é um estado como Pernambuco, né um pouco atrasado não tem muita coisa Pernambuco e Recife ainda tem mas é pouco, né em comparação às cidades do sul, sudeste Pernambuco já é bem atrasado, né e Cristiane já mora no Maranhão que já é um estado meio atrasado e ela ainda mora no interior e aí por isso que é tão difícil para ele encontrar tinta e encontrar eu não escutei nada que tu falasse tu fala muito baixo ela fala assim ela é quem? Cristiane Cristiane Lima falou o que? ela falou assim muito longe de isso foi muito longe de isso quem foi mais que falou além de Cristina Lima? foi Lima quem? Wouma Wouma Wouma, boa noite Goiânia eu acho que tem mais pobre, viu Joel, boa noite meu amigo Joel daqui a pouco te envio boa noite seja bem-vinda fique à vontade Maringá no Paraná Inês seja bem-vinda além de atrasada além de atrasada as pessoas também não têm a mentalidade desenvolvida para entender a arte pode ser também Marcos André André Gomes de Lima de Lima, Lima cheguei seja bem-vindo Marcos Marcos de Aldeia que é Aldeia Aldeia aqui em Camaragibe parece que eu estou pulando mas eu não estou vendo pulando estou pulando quem? ah certo qual foi a outra parte que eu pulei? não sou ela fala aí lê mais para mim Inês aqui Inês falou o que? eu estou vítima de uma pessoa que agora Marcos do Bolevar teve uma aula sua ah sim meu amigo Marcos claro lembro sim você lá no sábado pode falar vale leia estamos com 21 pessoas estamos com 21 pessoas é e parece que não está caindo eu não estou vendo mais ninguém reclamar agora eu vou colocando um pouquinho mais de branco meu amigo Marcos tudo bom meu amigo Marcos agora sim lembrei de você seja bem-vindo meu amigo Marcos solteio no sábado sábado tem solteio de tela tem um bate-papo bem legal lá no grupo hoje eu estava olhando o grupo estava bem animado o pessoal conversando bastante sobre arte até porque o tema arte é o único tema permitido lá no grupo tá lá no grupo não pode falar de política nem de religião nem de outros temas a não ser que seja arte lá o pessoal só fala em arte nosso amigo Joel lá postou uma pintura muito bonita de um casal de umas pessoas muito bom então você admira você mesmo onde é que você falou vou levar um pouco do meu que vem em uma aula sim Marcos me lembro com certeza quem mais alguém falou aqui eu só vou diminuir o pincel aqui para poder dar uns acabamentos tá então aqui para poder já dar uns detalhes tá Liliane Martins falando aqui boa noite professor e a todos boa noite Liliane seja bem-vinda agora Cecília começou a me ajudar de verdade que ela vai encher o busto foi tá com medo aqui ó Laura e Vânia aqui parou menos Luciana aqui ó Oi a Marta Laura e Vânia diz o que que parou foi aqui parou menos Laura e Vânia falou parou de cair foi aqui ó Marta aqui é a dama do quadro disse o que ela disse que está ficando lindo obrigado Marta aqui ó é o que Anselmo Nil Anselmo Nil Anselmo Nil disse o que boa noite amigo boa noite meu amigo Anselmo Luciana que ela disse voltei e meu amigo Zé Arantes tem a Val dando apoio a ele né e agora eu tenho Maria Cecília que vai estar aqui nas minhas lives pra dar o apoio também pra mim para todo dia para todo dia quando ela puder sabe ela não pôde porque ela estava na festa da prima dela quando eu cheguei lá ela não queria deixar mais eu ir embora ela me segurou na fé continua lendo tem mais aí é porque no caso eles não tem eles compram eles compram ele é ele vende o que não tem né ele que tem o produto então eles ganham e o vendedor ganham no caso eles não compram pra colocar na loja eles só no caso eles não compram pra colocar na loja eles só vendem através de um vendedor que tem o produto no caso se eu tiver o produto eu me cadastro lá e vou vender então eles vendem o meu produto e eu só faço a parte de entrega e aí Cecília mais alguém? sim muita gente que está comentando então ele é possível falar ele é que o familiar com o meu produto vai bom então você vai ver aqui Ribeirão Brasileiro quem é de Ribeirão Brasileiro? Céu Anselmo Anselmo Ribeirão das Neves prazer não sei nem quem é Anselmo quem é Anselmo que eu nunca vim brincadeira meu amigo Anselmo tá ficando aí tá ficando aí o seu trabalho parabéns quem foi que falou isso? Anselmo Anselmo obrigado meu amigo Anselmo mas eu li tá então depois é tá travando mas não tá assim ele virar vai acontecer a mesma coisa de novo então vou continuar tá agora eu vou pitar são duas flores que tem lá em cima eu vou subir aqui a câmera eu comprei alguns vocês pela internet mas passa 15 dias que eu o sentimento era que não travasse mais inclusive quarta passada e sábado passada não tava travando agora vamos trabalhar essa outra flor vermelho magenta com réunia eu vou continuar rapidinho pra gente terminar pelo menos essa parte das réunias e sábado a gente conclui essa tela tá sábado vai ser a live de conclusão e eu gostaria que ninguém perdesse live a gente vai terminar já no sábado essa tela Marcos Marcos professor estou praticando estudando algumas 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 temas em enquanto me recuperando a saudade tá 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 certo meu amigo Marcos lembrando meu amigo Marcos que eu vou sair lá do shopping tá eu só vou ficar lá não vou não vou mais poder continuar porque eu já fechei o contrato cancelei né e no caso lá não vou mais ficar eu vou tentar montar aqui no meu ateliê a estrutura terminar terminar o banheiro terminar a parte da escada pra começar a dar aula aqui para não ter que voltar a pagar aluguel né aluguel é sempre complicado é ó trabalhei aqui o miolinho trabalhei o rosa nela toda e agora eu vou começar a definir as pétalas tá mas não defino com muita pressa a releitura de todo dia já tá na casa do cliente já terminei já enviei o cliente já recebeu não foi uma pergunta não foi o que ele botou ele botou ele botou ele botou o que ele botou interrogação isso mas eu acho que ele quis fazer uma pergunta pra mim também tá travando mas volto porque além de eu estar fazendo vídeo eu também tô e aí e aí aqui ó lá e aqui ó a gente pede vamos vamos que vamos que vamos assistir mesmo travando não vai e e vamos é mas é interessante assim né porque das outras vezes tava travando e eu tomei uma atitude radical né de fazer um investimento alto na internet comprei aí um pacote de internet grandão né a mulher que só tem tem de cem tem de tanto e tem de quinhentos então vou procurar logo de quinhentos que é pra não cair nunca mais pra acabar esse negócio de cair mas não teve jeito né mas só que amanhã eu vou ligar pra lá eu vou ligar bravo mas era pra tá pelo menos entregando cinquenta pra parte que não é cinquenta deixa eu ver aqui Luísa Fonseca boa noite Rosa Salgado boa noite Laura Ivânia Luzia Fonseca falou Eduardo Eduardo Figueiredo boa noite Alexandre Cecília Cecília parabéns pelo seu desenho ficou muito bom Obrigado Sábado Sábado tem a conclusão tá é mais do que a continuação é a conclusão Laura Ivânia travou de vez sem reclamar vou reclamar Sábado não quero que minha live traga nenhuma vez tá deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou a tela do curso de rosas a primeira tela do curso de rosas olha a primeira tela do curso de rosas como ficou esse é com o sexto tá primeira tela do curso de rosas curso de rosas bem baratinho tá vão ser três telas essa foi a primeira a gente já vai entrar pra segunda tela que são as telas as rosas amarela amarela com vaso transparente pode falar Sassi olha só como ficou é eu vou reclamar amanhã olha aí como ficou a tela pessoal quem não tá fazendo esse curso ainda tá perdendo vinte reais mais apenas um curso como esse e os três sessenta amanhã eu já vou começar a enviar o vídeo pra rosas amarela tá rosas amarelas já começam a ser enviado amanhã beleza vídeos tá três vídeos por vinte pode falar Marinho pois é quem tentou e não conseguiu pode tentar depois de novo né porque o vídeo é seu você pode tentar quantas vezes quiser pode comprar outra tela e tentar de novo tá pode continuar Boa noite seja bem-vinda Cecília aperta ali deixa eu aperta não vai saber onde? deixa eu te mostrar um dia percebam que eu vou botando a parte das pétalas aos poucos tá pois é quem tá sem tela não tem problema né pode começar depois tá o curso é seu e você pode pintar qualquer hora que você quiser você iniciar então quem já pagou quem já recebeu e ainda não começou não tem problema tá eu vou tá sempre aqui pra dar pra dar o o apoio os copos viu é tá aí em cima desses livros aí um saco de copo viu ó vai alisando a tela pra poder não deixar muita marca de pincel na parte das rosas das rosas não da peônia né das pétalas que abre o que que abre ó que foco que abre já tem cecilia apareceu na live todo mundo tá te vendo agora o grande importante aí boa noite maria silva pois é os pincéis são muito que não dá pra fazer rosas tá bem conservado água aqui cecilia 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 você é o que é o amor cadê meu amigo miguel tá por aí segura segura aqui aqui eu já vou começar a definir só que aqui eu vou colocar de dentro pra fora sempre eu tava colocando de fora pra dentro mas aqui eu vou colocar de dentro pra fora eu tô pegando aqui bem no que foi travou que ela tá gostando mas ler ele sabe foi o que o Cris falou aqui onde eu moro eu não tenho em telas pra pintura não vem de tela nossa impossível não você pode eu tô sendo rebocada ali não é possível não eu tô eu tô sendo ser rebocada rebocada por que rebocada porque tá muito errado isso aí lê a mensagem Maldita tá lendo tô sim tô lá sim você que me quer ver vai ler Laura e mãe eu compro no mercado livro em telas da Souza deve ser uma loja que vende material querido eu estou ansiosa para pintar inspiram tá eles não inspiram com o tempo tu vai pra onde hã? não tu tá batendo aí não é porque vai chegar aí ainda Maria Silva ela é isso aqui boa noite professor boa noite Maria Silva bom trabalho para você e sua linda assistente linda por sinal muito competente obrigada muito obrigada Maria diga isso não senão ela fica toda orgulhosa é Maria Ceci eu sou o que? sou a boda não é eu vou me demitir eita vai pedir demissão vai pedir a é que só pode comprar uma coisa cada vez agora tem que comprar o conselho tá desenhando e bem tô de saudade eu risquei a minha hoje amanhã que me faz legal ok Cris Lima meninão Cris Lima o que? ela disse aqui a Cris ela disse meninão só vende telas escolar pequena só vende para o pessoal das escolas mas não vende para os artistas acho que é porque na terra onde você mora na terra onde ela mora não tem artista só tem estudante que injustiça eu não gostei não vamos abrir uma loja lá o problema Laura e Vânia de Cris Lima porque como ela mora numa cidade longe o frete dá 250 fala aqui olha aqui pede no mercado livre pede das cifras pede das cifras olha o like galerinha o like é o like não pode esquecer do like fala o pessoal para se inscrever no teu canal Cecília mas teve gente que não estava aí fala qual é o teu canal gente vocês podem se inscrever no meu canal como é o teu canal é o nome é o nome é o nome do como é que está escrito o teu canal eita a pessoa está aparecendo aqui ó não Cecília escreve aí é porque ela aparece depois som ó olha como é o meu estou vendo então bota aí é bota pessoal quem puder se inscrever no canal de Cecília ela vai ela já está postando alguns vídeos de desenho mas ela vai postar mais inclusive eu vou ver se eu consigo dar um apoio a ela para fazer os vídeos junto com ela para ela postar lá no canal dela algumas dicas de desenho e com certeza como Cecília está aprendendo está evoluindo o canal dela cada vez vai postar vídeos melhores então vocês vão acompanhar todo o processo de crescimento da artista milita olha aí canal Maria Cecília da Silva Freitas estudia para ser um nome mais simples Esperantinópolis Maranhão 21 pessoas na live boa noite Alexandre essa nota é ele é daqui de Olinda Alexandre de Saraiva de Olinda a gente não foi Olinda naquele dia lembra não que eu perdi meu cartão lá no shopping depois eu achei de novo aqui a Laura foi na medicina nossa bem longe o problema quando Cristiana Lima mora Cristiana Lima é que o frete fica mais caro do que o próprio material então quando ela compra algo termina que o frete fica caro a mesma coisa acontece na Olinda viu Alexandre a gente foi para o shopping de Olinda fomos lá para o Alto da Sé pode falar Cecília coloca o Luciana coloca o link no grupo porque toda vez que você fala do canal entrava aqui tem que botar um link você sabe colocar o link vou botar o link de um vídeo meu de um vídeo mais recente aqui olha aí vamos dar um apoio aí ao canal de Cecília para que depois e depois eu vou comprar também uma aquarela para ela para ela fazer lives pintando com aquarela semana que vem eu compro uma aquarela para ela pronto agora vou mandar aqui para vocês Galen mandou? vou mandar te abandei aí está o link do canal de Cecília eu já sou inscrito no canal tá? Patia Olinda com Cecília Sibeli a minha avó mora a 140 km do Recife e eu já acho longe imagina 3,50 dá quase 6 horas para o centro quase 4 horas eu acho de 4 a 5 horas para chegar realmente é muito longe viu Cris alguém mais está falando desses aqui ó Cris ela disse aqui ó esse é uma tinta o frete sai mais caro do que o produto é porque no caso como ela mora muito longe fica olha aí 7 horas de viagem muita coisa né é muito longe tá dos entrega dos entregadores Laura e Vânia que ela disse nossa Cris nossa Cris podia entrar lá no grupo do Alexandre talvez alguém ajuda eu poderia ajudá-la né Cris ela disse eu participo do grupo eu posso ajudá-la enviando mas mesmo assim não sai tão barato tá hoje eu fui fazer uma entrega para a Vanda não hoje e eu fui enviar uma tela para ela e gastei 70 e quase 80 reais quase 80 pessoal vocês estão vendo aí é como está ficando bonita a peônia não sei se vocês estão prestando atenção mas está começando a ganhar forma né a peônia e a gente vai terminar agora mais uma peônia e na próxima aula a gente vai trabalhar a sua parte mas não precisa ter vergonha não aquele grupo tem algumas pessoas bem evoluídas né mas tem outros também bem iniciantes e é um grupo de uma família né todo mundo se ajuda então o ideal é que vocês não tenham vergonha agora eu vou fazer mais uma peônia aí para vocês agora vamos dar um zoom aqui Laura e Vânia é bem iniciante ó vou dar um zoom aqui para a gente fazer é a gente tem que entender né os iniciantes agora eu vou fazer essa daqui pode falar tá agora eu vou fazer essa daqui ó bom foquei aí na que eu vou trabalhar agora por isso que eu descentralizei aí a imagem a gente aprende muito com os outros verdade vamos trabalhar essa daqui eu foquei nela tá inicialmente primeiro eu vou pegar aqui ó o magenta e vou trabalhar com um pouquinho de francês perceba que eu não tenho nenhuma pétala desenhada né inclusive tem alguns professores que pintam já deixando a pétala desenhada eu não deixo e agora eu vou trabalhar uma camadinha bem fininha de tinta aqui nela toda uma camada fina bem espichada tá bem se vai puxar bem aqui ó pra poder ela ficar bem fininha embora minha mão esteja um pouco na frente mas essa parte é só uma camada fina tá ó o canal de Cecília é esse aqui esses biscoitinhos aí essa rosquinha essa lâmpada e ela tem trinta e três seguidores vamos ver até o final da live quantos seguidores Cecília vai ganhar quando você entrou aqui tinha quantos Cecília trinta e três tinha trinta e três até o final da live olha entrou uma pessoa vamos ver até o final da live e depois pronto da live não entrou ninguém ainda né Cecília ninguém da live ainda entrou Cecília tá esperando pra ver se alguém aí anima ela né inclusive depois que ela fez aquele desenho que vocês gostaram que houve os elogios ela passou a desenhar mais ela voltou a desenhar mais e ela tá cada dia desenhando melhor por isso que eu acho que vale a pena se inscrever no canal porque eu vou passar umas dicas pra ela e ela vai passar essas dicas pra vocês tá e eu também vou ver se eu ajudo ela fazer o canal dela tá ajudando o meu né então eu também vou ajudar no canal dela pra ver se o canal dela cresce eu vou comprar uma mesa pra ela colocar o papel e explicar a parte do desenho tá pelo menos com 50 40 mas tem 20 pessoas aqui tem 33 se as 20 entrarem vai pra 53 o interessante é que Cecília ela aprendeu a desenhar praticamente só porque eu quase não dou dica nenhuma a ela olha o senhor disse que ativou até o sininho pra quando tu produzir algum vídeo ela ficar sabendo olha o que eu botei olha a Cecília já tá agradecido já houve duas pessoas aí que entraram né ela tá super feliz aqui tá pulando de alegria aqui do meu lado o que foi entrou mágico eu tô falando aqui ó já mandei seu último vídeo publico dois graus vou deixar distância acabei de entrar no seu canal deixa eu ver aqui é porque eu nunca ajudei ela no canal dela mas eu vou ver se eu ajudo pra o canal dela ter mais conteúdo né trabalhar aqui um pouco do azul nessa parte da sombra e também vou quebrando as linhas não deixe a linha de contorno tá deixa as linhas bem foscas e aí Cecília mais alguém no teu canal parou em quanto quase 40 inscritos olha tá vendo você ela tá muito feliz pessoa quase 40 inscritos muito obrigado pelo apoio pra postar lá no canal Cecília me diz o que que tá precisando pra fazer o teu vídeo que eu te ajudo olha já tem 38 tava em 33 agora vai ler o recado lá do pessoal parou olha 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 isso está moreira boa noite está fala olha isso eu tô muito focado com esse Deus no Deus é doido olha que livro já me escrevi glória disse já me escrevi Inês já acabei de entrar no seu canal olha aí canal Cecília Freitas ela primeiro tentou fazer um canal narrando jogos não foi Cecília? hã? tu fez um canal narrando jogos não foi? hã? mas tu tem ainda aqueles vídeos narrando jogos? eu não não eu não eu mando deletar e deixar só hoje no desenho hã? eu não não queria então não 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 mas poderia ser um canal só de vídeo só de desenho que eu acho que tem mais talento para desenho do que para narrar jogos não agora eu vou botar uma parte mais escura aqui no miolo pega um pouquinho mais atrás no pincel para o lado e aí eu vou trabalhar essa parte mais escura e aí Cecília mais alguém falou alguma coisa? não aqui ó Vera Lúcia acabou do desenho boa noite boa noite Vera Lúcia Vera Lúcia você é de que às vezes nunca sei se é a mesma Vera Lúcia que já faz parte dos meus grupos que assiste meus vídeos e agora eu vou começar a clarear precisava escurecer porque aqui está um pouco claro peónia parece também um crisântomo mas não é um crisântomo e nem é uma rosa é uma peónia que eu não conhecia conhecia tá ficando bonita as pétalas ah tá bom tá bom Tico vou falar a gente vou mostrar o nome do canal eu vou passar um vídeo aqui do canal galera você não sabe o que eu queria que tu fosse comigo pra aula de desenho amanhã com lá em aldeia não quer ir não? hum? Oi não quer ir amanhã pra aula de desenho amanhã ou dia não? não sei vai no choque não sei bora? é bom tô aqui igual a menina é o que? acho que eu preciso falar melhor a menina que eu quero olha olha aqui tem O que é isso? 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 É, inclusive, você pode usar o curso de desenho, viu, Cris? As atividades que a gente faz lá no curso, no seu curso. Coloca o pessoal lá para desenhar e usando as informações do... ...autorizada para fazer isso. Então, galera, quando a pessoa sonha em algo, nada pode ser uma pedra no caminho, tá? Até porque as pedras não foram feitas para impedir ninguém de passar, né? As pedras são apenas obstáculos, não são barreiras. Eu não sei se a Marta está gostando aí da tela dela. Ela disse agora há pouco que estava gostando. Foi sessenta. Quem? Marta. Mais alguém falou alguma coisa? Ela disse aqui, ó. Luva de emprendeiro, né? Luva de emprendeiro, ele fala luva de emprendeiro mesmo e não tá nem aí. E a graça do trabalho dele é luva de emprendeiro. Porque se fosse luva de emprendeiro, talvez não tivesse feito tanto sucesso... É pedreiro. Como luva de emprendeiro. É pedreiro. Então, o pessoal fica até falando luva de pedreiro, mas não é pedreiro. É pedreiro. É emprendeiro mesmo. É pedreiro mesmo. E não adianta, porque se o seu talento for grande, isso aí, essa sua simplicidade, ela... Tá? Não vai nem preocupar. Então, não tenha medo, não tenha vergonha. Como diz aí Laura Ivânia... Laura Ivânia riu aí, né? Seja sem vergonha, tá? Porque quem não gostar de você, não vai ficar perto de você. Vai lhe criticar, vai embora. Mas se alguém gostar do que você faz, vale seguir. Tá? Vai estar sempre perto de você. E como até acontece aqui comigo. Tem gente que não tá nem aí pra mim, né? Tá nem aí. Mas tem gente que tá sempre perto de mim. Por quê? Porque gostou. Gostou do trabalho. Gostou do jeito da pessoa. Né? Então é isso. Claro que ninguém vai agradar todo mundo, né? Se você receber alguma crítica, você não pode parar por causa da crítica. Porque tem gente que se incomoda com o sucesso do outro. E você não pode deixar que essas pessoas, né? Que se incomodam com o sucesso do outro, interrompam o seu sucesso. Né? Nada pode parar você. Pode falar. Quanto? Fale você. Quanto? Quanto? Certo. Não. Fez? Aham. O último que eu vi que falou comigo foi Nilton. Que listou aqui. Não sei o que o Márcio falou. Travou. Travou? Aqui, olha. Aqui não está aqui. Entra lá. Olha aqui. Embora. Toma aqui. Ana Amarela disse aqui. Acabei de me inscrever. Miguel também vai me seguir. Olha aí. Laura Amarela disse aqui. Empogada. Hashtag empolgada. Hashtag animada. Hashtag amistade. A gente tem sempre um deles. Aqui, olha. Nilton. José Nicaqueira disse. Estou assistindo e desenhando. Laura Amarela disse aqui, olha. Ansiosa. Ela falou isso ansiosa? Laura. Mas ela falou o quê? Ela disse hashtag ansiosa. Ah, ela é ansiosa, né? Olha aí. Também o Dash, né? Tem um canal de pintura. Ele disse aqui, olha. O meu canal de pintura é... A-R-R-T-A-R-T-S. Tem como é que me inscreve no da Cecília. Essa daqui está um pouco mais parecida com a Rosa, né? Eu vou ter que dar uma mexida nela. Para ela não ficar muito parecida com a Rosa. No caso, eu vou ter que dar uma quebrada... Aqui nos contornos. Queria o quê? Queria o quê? Queria o quê? Pegar água, hein? Pegar água, hein? Aqui? Cadê o quê? É, eu vou dar uma quebradinha aqui na... Nos contornos dessa... Dessas pétalas. Para... Não ficar muito parecido com a Rosa. Está muito parecido com a Rosa. Embora está bonito. Mas não é uma Rosa, né? Eu não vou mexer muito agora. Porque ela está muito molhada. Mais depois que ela... Trabalhadinha, né? Eu estou agora dando uma trabalhadinha aí no... Mas eu vou mexer nela. Para ela não ficar... É porque essa aqui está mais escondidinha. Não está dando para... Ter uma visão muito boa dela. Melhorada nela. Só na parte de contorno. A mãe está aí na live. Está bom, mãe. Quero ouvir o quanto tu falou isso. Hã? Eu acho que ela falou. Ela falou que você é filha. Depois vem ajudar com seu pai. Eu vou. A gente vai. Iremos, né, Maria? 8h45. A Lávia está perto dela. Como você vai primeiro? Eu só vou na frente. A gente vai do lado. Um do lado e do outro. Mas você vai pelo carro. Ou vai? Ou não vai? Ou você não vai na frente comigo? Como é que eu vou primeiro? Eu vou... Você vai de carro? Claro. O carro está em barro. O jantar está pronto, professor. É, o jantar está pronto. Sibeli, minha mãe, fala tal. Boa noite a todos. É, boa noite, Sibeli Maria. Mamãe. Sibeli Maria. Não é Sibeli Maria, não é a mãe dela, não é? É sim, é a mamãe. Mas ela não é minha mamãe, ela é a tua mamãe. É a minha... Mas ficou a esposa. Então, você ficou na mãe, mas ficou na minha mamãe. Tu gosta dessa mãe? Hum? Gosta? Gosta ou não? Gosta mesmo, dona? Eu gosto. Hum... Agora, eu estou trabalhando aqui essa borboletinha. Que está aqui nesse cantinho. Hum... Pessoal, deixem o like. É, deixem o like aí, não esqueçam, né? Deixem o like, é muito saudável. É importante para o canal, né, Sissi? Sissi, você está tentando sabotar aí o vídeo aí, dando... Não, não. Dando chuta aí na madeira. Eu também posso fazer nada. Uma deita parece que não foi para pisar. Dê o like, dê o like. É, eu? Ah, não, aqui, ó. Doeu, hein? Precisa dar uma cabeçada no meu equipe, Sissi. O bichinho sofreu uma queda. O bichinho sofreu uma queda. O bichinho. Pronto, agora eu vou fazer os... As anteninhas. Da butterfly. Da butterfly. Não, a butter é muito o quê? A butter é de botar. Butterfly. Butter. A butter é queijo. Butterfly. É queijo boa, é? Queijo boa. Queijo é x. Queijo é x. Mas também é... Ah, não. Butter... Parece que é... O que se chama? Manteiga. É manteiga boa, é, meu pai? Não. Então, é butter... Boa. Manteiga é como? Manteiga é butter. Eu não falei butter, eu não falei butter. Butterfly. Então, é butter. E fly é fly. Flower. 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 Butterfly é... Butterfly é... Flower é... Butterfly. Butterfly é o quê? Butterfly é o quê? Butterfly é... Butterfly é... Butterfly é... É do Chernobyl. Chernobyl? Butterfly é de Chernobyl. Butterfly. Agora eu vou fazer a borboleta de baixo para poder terminar a live. Flores. Boleta. Borboleta. É borboleta. Agora vamos terminar essa daqui, porque na próxima live vai ficar faltando só trabalhar a mulher, né? A mulher, só a mulher. Dei like que é muito importante. Terminou aqui a borboleta, a gente para por... Pode entrar no grupo. Só é me pedir para entrar, mas deixa aí o número do WhatsApp de vocês. Então, se vocês já tiverem o meu... Cecília, coloca meu WhatsApp aí, por favor. Eu já sei. Eu vou dizer. Coloca aí o número para quem quiser. É, quem quiser entrar no grupo, é só... Que não está no grupo, né? É... É só... Pedir aí pelo meu WhatsApp. Coloca aí, Cecília. Oi. Cadê teu... Escreva aí na parte de escrever. Escreva, vai. Eu vou dizer os números, vai. 8, 1... Coloca 8, 1... Não. 8, 1... 9... 9... 9, 5... 9, 5... 5... 9, 5... 5, 9... 5, 9... 0, 4... 0, 4... 5, 3... 5, 3... Pronto. Assim. 9, 5, 5... 9, 0, 4... 5, 3... Isso aí. Pronto. Mas eu tenho... Botou 8, 1 na frente. 8, 1... 9, 9... Não. 9... 9... Aí, 9, 5, 5, 9... 0, 4... 5, 3... Você falou... 9, 9, 9, 5... 9, 9, 9, 5... Então, tá certo. Pode clicar. Pronto. Esse número aí que você vai compartilhar com vocês... É o número do meu WhatsApp, tá? Aí vocês anotam. Também, né? Porque eu tenho dois. Mas esse aí é o Business, que é o que eu uso para trabalho. Esse aí é o principal. É. Esse é o principal. O outro é o pessoal. Aí vocês digam... Bota aí lá no WhatsApp. Professor, quero participar do grupo. Quem também quer comprar o curso de flores... Hã? Business é... Comércio, comercial. Olha, quem quiser participar também do curso de rosas... Essa rosa linda aqui... É. Quem quiser participar é só me avisar também lá no WhatsApp, tá? Porque o trajeto é rosa. Lá no Business, você diz... Professor, eu quero comprar o curso de rosas. Professor, eu quero fazer o curso de rosas. Eu quero fazer parte do grupo, tá? Vocês vão poder... Quarenta pessoas entraram na nossa... Cadê? Cadê? Aqui tá com trinta e oito. Ele já tá com trinta e nove. Tira, tira, tira. Eu já tô avisando, meu amor. É que eu já vou ver. É. Tira a parte da pele. E na próxima quarta, a gente já vai começar uma tela nova, tá? Uma tela nova. Eu não sei ainda o quê. Talvez eu pinte a Santa Ceia junto com vocês. O que é que vocês acham de a gente fazer a Santa Ceia juntos? Não. Hoje não. Não. Muita gente vai comprar. Vai ficar linda. Vai mesmo. Vai ver se chama que é craque. Ele é craque demais, gente. É. Tá falando bem do papai, né? Ele fala muito azul. Fica porra, muito. Parece que é papel. Oxi. Papai de tudo. Papai de tudo. E digam aí se a borboleta tá aparecendo bem aí pra vocês. Tá muito olhando aí. Não, a borboleta tá aparecendo. Na imagem. Tá vendo? Mostra aí como é que apareceu mesmo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. O importante é que essa tela é de Marta e ela tá gostando, né? O importante é que essa tela é de Marta e ela tá gostando, né? Essa tela. Sábado. E sábado tem sorteio. Sábado tem sorteio pra o pessoal do mundo. Que lindo. Ó, Mauro. 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 Chegando agora. É, quem tá chegando agora, eu tô chegando já no final. Porque eu já vou parar. Sibeli já chamou pra gente de jantar, né? Sessinha. E teu canal tá quanto? Já passou de 40 ou ainda não? Passou de 40. Tem 40, é? 40 ainda. Mas amanhã vai subir. Quando o pessoal entrar pra assistir amanhã, vai se inscrever no teu canal. Agora tem que botar conteúdo novo, né? Que o pessoal só vai continuar assistindo se tu ficar postando vídeo. Eu tô. Não adianta um canal que não poste. O pessoal vai se inscrever, mas ninguém vai assistir nada. Vou levar a tua manhã pra minha aula de desenho, tá? Vou levar a tua manhã pra minha aula de desenho. Quer não? Quer não? Não sei. Bora, meu. Não sei. Lá no choque. Não sei. No choque do levar. Não sei. Que vai de carro comigo. Não sei. Não sei. Eu vou dar uma afastada agora. Pra poder... Pra poder... Dá pra vocês verem bem. Pra vocês... Eu falava... Eu falava, gente. Pra que vocês também se inscreverem no canal da minha amiga, minha melhor amiga. Essa tela, ela mede e tá bom. Lá no teu canal, tu pedra. Depois você se inscrever lá no canal dela. Bom, ainda vou mexer nessas flores. Essa daqui também vou dar uma mexida nela ainda. Ela agora tá com cara de crisântimo, né? Eu gostei mais dessa daqui. Eu achei que essa ficou mais bonita. E eu também vou dar uma mexida nessa. Pra ver se fica tão bonita quanto aquela. Essa ficou com um pouquinho de cara de rosa. Eu vou ver como é que eu faço pra melhorar. Mas as borboletas já estão prontas. As folhas já estão prontas. Faltando terminar também esse detalhezinho aqui. O rosto. O rosto só acaba. Aqui, ó. O canal dela aqui, ó. Sofie. É Sofie, é? Não. Você ainda tá pedindo pra vocês também se inscreverem no canal de Sofie. Vocês podem se inscrever porque... Não podem se inscrever em quantos canais quiser, né? Não muda nada, né? Então é isso, galera. Vai parando por aqui. Desejando a todos uma boa noite. Um bom restante de quarta-feira. Uma ótima quinta-feira. Uma ótima sexta-feira. E sábado... E sábado a gente... É, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu quero. Na hora de você... Você disse aqui boa noite. Você... Ela disse aqui. É, eu disse aqui. É, eu disse aqui. Ela botou nos emojis. Laura, ela disse aqui. Está ficando linda. Boa noite. Dá uma... Marmin... Médio em bloco. Ela disse aqui. Alexandre, qual o tamanho dessa tela? Essa tela mede 40 por 60. O senhor, eu disse aqui. Nossa. Ele... Hoje para todos. É, hoje... Eu torcer para que sábado seja melhor. Eu vou... Ligar lá para a empresa. Para ver o que aconteceu, né? Para que não caia mais. Boa live. Boa noite a todos. Ela botou muitos emojis aqui. Tchau, galera. Então vamos nessa. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tchau, boa noite, galera. Fiquem com Deus. Tchau, boa noite. Até a próxima live. Deixa eu virar aqui para a gente se despedir, pessoal. Tchau. Olha para cá. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Fiquem com Deus. Tchau. Vou botar o coração. Tchau.